Ei, cara, você parece o cara Ei, cara, você parece o cara Você parece o cara que estava com o cara Que deu um tapa na cara do cara Quando sujou você correu e se escondeu na casa de outro cara Que é por coincidência ter a sua cara Ei, cara, é você mesmo o cara que é todo bar Bebeu uma cara depois que escute com a minha cara E ainda falou que a bebida estava cara Cuidado, cara, não brinco comigo que você tem cara que vai me encarar Assim, cara, cara Porque você quebra a cara e eu vou lhe desmascarar Outro dia você estragou minha festa Você não prestigou com cara, com cara de inocente Depois usou um bagulho muito diferente Brigou com o cara só depois que tocou Ei, cara, você não é o cara, mas eu vou lhe falar Você é a cara do cara Cara, capanga, capa, peita, caçado Cara, caramba, cara, tá calado Tem cara só pisando na bola, é o cara canalha aquele que falha Tem cara só pisando na bola, é o cara canalha aquele que falha Nem tudo posso ter direito Tem cara de todo jeito Com isso é defeito Tem cara, tem cara, tem cara Tem cara que aquele cara tem o nosso jeito E o cara suspeito Tem cara, tem cara, tem cara Tem cara que a minha cara Tem cara que a cara sua Tem cara de cara pra lua Tem cara no meio da rua É racente, ferrado e desesperado O cara é enganado O peio mal, parado e não oferece E o cara é tarado E o magro que é de frente Parece estar de lado E o cara da esquina Não é o cara da escola Eu sei, agora, são muitas caras dos caras, porém cada cara tem sua história De médico e louco, todo mundo tem um pouco Mas tem cara que é folgado, compra afiado e pede o troco Tem fita que é nossa cara, tem cara que é muito mala Mete a marra, força a barra, mas em trampo não se amarra Mas se foram muitos caras confundidos com outros caras E outros se deram bem, por ser parecido com alguém Tem cara que diz que é macho, faz cara de lobo mau Deu ferrugem no cara de táxi, cupido no cara de pau Ei, cara, você parece o cara Ei, cara